Uma motocicleta foi encontrada totalmente queimada em frente a um barracão abandonado na avenida Idemar Riede, no bairro Industrial em Sorriso. A polícia militar foi quem localizou o veículo. A gente passava por acaso, por esse local aqui, e resolveu essa moto aqui totalmente queimada. A gente vê aqui tal local e vê que queima através de uma checagem, constatando que se tratava de uma moto bis, de cor vermelha. A placa dela é de Luca do Rio Verde. Aparentemente a gente fez a checagem, ela não é produto de furto, é uma moto legal. Então a gente está fazendo a pressão dessa motocicleta, estamos encaminhando a delegacia para que seja apurado o que aconteceu. Além disso, o local onde a motocicleta foi encontrada é frequentado por usuários de droga. Aqui é um barracão, um barracão que se encontra abandonado, e é um lugar muito frequentado por usuários de droga. Então aqui o movimento, especialmente à noite, é muito grande de usuários de droga que é trafegando para essa região aqui. Já foram encontrados outros veículos aqui, que são produtos de furto, produtos de roubo. Então aqui é um local, esse local aqui é bastante conhecido. A gente já está passando por aqui, está encontrando veículos, bicicleta, motos, tudo produto de furto. A Polícia Militar de Lucas do Rio Verde já foi acionada e deve entrar em contato com o proprietário do veículo. A Polícia Militar de Lucas do Rio Verde 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 A Polícia Militar de Lucas do Rio Verde